Arruma sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Tá decidido, amanhã não vou trabalhar, hoje eu vou é beber, amanhã o patrão se vira A minha família vai me desertar, tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Normal uma vez rapariga, sempre rapariga Sabe nada não Roberto, sai daqui, respeita a mulher dos outros A Erika é uma mulher muito direita e eu confio demais no trabalho dela O trabalho dela